A situação já mostramos por diversas vezes aqui no nosso programa Coroatá na TV e hoje voltamos aqui ao mesmo ponto, estamos na MA 235, estrada que liga Coroatá à cidade de Timbiras estamos na ponte da Marreca, que vem apresentando já rachaduras em uma das suas cabeceiras deixando aqui a situação de quem passa em perigo para se ter uma ideia, aqui quem vai para Timbiras e quem vem só passa por um lado da ponte a obra é bom lembrar que é de responsabilidade do governo do estado, pois está em uma MA mas não custa nada o município resolver essa situação porque o problema aqui é apenas a cabeceira dessa ponte e um trecho logo depois dela em direção a Timbiras que está ruim, quem passa por aqui se arrisca em um só lado da pista para chegar tanto do lado que vai para Timbiras quanto quem vai para a cidade de Coroatá aqui muitas vezes eu venho à noite, é muito perigoso assaltante, sabe? a gente vai frear aqui, pode chegar alguém, botar arma na gente, levar moto, carro está muito perigoso mesmo, acidente, assaltante esse problema é antigo e todas as pessoas que passam aqui, passam devagar porque senão pode se tornar vítima de um acidente na cabeceira dessa ponte é um pouco complicado, tanto essa ponte aí como uma boa parte da estrada lá está muito danificada, viu? tem que andar com cuidado com certeza, tem que prestar bastante atenção você tem que estar olhando quase um quilômetro na frente para não ter surpresa perto do local